FROZINA Elisa, a FROZINA me falou que você não quer se encontrar comigo. A FROZINA está certa, Gustavo. É isso mesmo. No quintal, só cinco minutos. Vamos aproveitar agora que teu pai não pode descer? Você está querendo falar da Elisabete? Não existe nenhuma Elisabete. Eu tenho tanta coisa para falar com você. Por favor, Elisa. Amanhã, depois das oito, eu te espero no quintal. Está certo? Amanhã. FROZINA Eu te espero. Oh, meninas! Cheguei. E aí? Ai, me larga. Me deixa. Você chegou mais cedo hoje, hein? É que eu falei que eu vinha cuidar do velho e eles me soltaram mais cedo. Tomás, o Gustavo está provando a comida do papai. Como é que é? É, o seu nonô não come mais nada sem o seu Gustavo provar primeiro. Mas é troco de que isso, gente? Ele está com medo de ser envenenado. Ah, mas essa é demais. E o Gustavo, como é que está aceitando a coisa? Muito bem. Ele agora só sai às oito horas daqui. E ele não é só provador do seu nonô, não. É fiscal também. Hoje ele me controlou lá na cozinha o tempo todo. Eu vou levar um papo com esse cara, viu? Oh, essa, Mariana! Olha, vejam só quem está aqui! Oi, boa tarde. Oi, Mariana. Você saiu mais cedo? É, tive sorte. Eu não tive muito, não. A Mariana é muito brilhada. Depois o... Tá apertado, pega pra mim. Obrigada. E depois o Tomás sempre teve fama de paquerador, né? Tinha esses dois trunfos, certo? E você acha que ela vai acabar? É uma questão de tempo, certo? Aí você pode ter esperança. E você? De ganhar o Tomás. É isso aí. Não tinha pressa, viu? Então, calma, a gente chega lá. Obrigada pelo... Ajuda. Ah, tá cheio de mosca aqui. Ah, 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 por que não eu? Por que não eu? Ah, 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 por que não eu? É alguém pra mim nos matar, só pra nós dois. Ah, 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 ah... Ah, 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 ah... Ah, ah, ah... Ih, tá cheio de mosca aqui. Não tô vendo mosca nenhuma lá. Que diabo ia esquentar com ela? O senhor deve estar se sentindo muito só, seu Bruno. O senhor deve estar se sentindo muito sozinho. É. Ficar só não é bom pra ninguém. Ai. Tô tonta. O que foi, o que houve? Eu não sei. Tô tonta, segurou-me. Mas o que aconteceu? Você está se sentindo mal? Será que você comeu bem hoje? Você almoçou ou não? Não, não é isso. Comeu demais? O que aconteceu? Também não. Eu vou chamar a dona Alec. Não. Não, não me deixe sozinha. Não, peraí. Que isso? Ai, meu Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.